Música 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 Polícia! Militar! Filha aí! Atenção, segundo jogador! Velotão, sentindo! Polícia! Militar! Filha aí! Velotão, sentindo! Polícia! Militar! Filha aí! Olha a direita! Polícia! Militar! Filha aí! CFC! Sentindo! Velotão, direita! Polícia! Militar! Filha aí! O terceiro batalhão, polícia militar, oficiais e prestes, agradecem a todos, as autoridades e demais convidados que atenderam o nosso convite, a fim de participar desta solidariedade. Muito obrigado a todos! Música... 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 O Rocha vai dar macete de novo. O Feitoz acaba dando 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 macete de novo. Assistiremos o ato de incorporação da bandeira pela tropa. O Feitoz acaba dando macete de novo. 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 Tô, soldado, né? 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 Tô, soldado, né?